Acompanhar esse grande clássico, duas equipes que decepcionaram no campeonato brasileiro, Cruzeiro e Flamengo. Olha o Alex na cobrança do escanteio, Júlio César tirando de soco. Aí o Alex, tentando o cruzamento, Júlio César no meio da área tranquilo, fez a defesa. O Alex que no ano passado na Copa João Avelange esteve no Flamengo. O Recife que hoje substitui a Rincón, barrado pelo técnico Marco Aurélio e que está no banco de reservas. Os dois jogadores têm apenas 18 anos de idade. Chegando pela direita o Michael, torcida do Cruzeiro, empurra o time aqui no Minerão, Anderson na marcação. Olha o Michael cruzando, Júlio César mais uma vez faz a defesa. Olha o plástico. É uma questão de planejamento. O Flamengo que está hoje entre os quatro rebaixados do campeonato. Olha aí o Ricardinho arriscando para o gol e a bola passando longe ali do gol do Júlio César. E já tocou ali para o Alex. Cruzeiro tenta armar, partir para o campo de ataque. Passa do Alex, um muito forte para o Júcio. O Ricardinho na sua carreira, 378 jogos hoje pela camisa do Cruzeiro. Ele já fez alguns gols de falta, hein? Jorge Wagner e Ricardinho na cobrança. É de longe. Dali é para quem bate forte. Expectativa aqui no Minerão. Um bom público no estádio Magalhães Pinto e Belo Horizonte. Olha o Ricardinho. Mandou para o gol. A bola desviada, Júlio César. Que defesa do excepcional goleiro do Flamengo no reflexo. A bola tocou no próprio jogador do Flamengo e entra, hein? Ali os jogadores do Flamengo tenso, né? Pós os do Flamengo podendo ser rebaixado para a segunda divisão. Alex na cobrança. Mandando para o meio da área. Subia ali o João Carlos, Júlio César tirou de soco. Gramado acompanhando tudo para você de Cruzeiro e Flamengo. Bom lançamento para o Alex, hein? Só que a bola correu muito. O Júlio César saiu tranquilo para fazer a defesa. Raul plasmando. Aliás, o Alex está jogando na frente. Faz companhia para o Júcio, né? São os dois atacantes hoje do time do Cruzeiro. O Alex um pouco mais adiantado. O que normalmente joga. Ele que vem um pouco mais de trás, né? E São Caetano e Atlético Mineiro. São Caetano vencendo hoje. Garante a classificação automaticamente. E o Atlético Mineiro vencendo. Recupera a vice-liderança. Saindo o gol nesse jogo. Você vai acompanhar aqui na transmissão do Sport TV. É uma posição perigosa. O Alex bate com categoria colocada. O Jorge Wagner rolou para o Ricardinho no canto. Júlio César. Todo mundo esperava a cobrança do Alex. Mas o Ricardinho cobrou. E a barreira do Flamengo abriu. Mas o Júlio César seguro fez a defesa. É, só poderia estar aberta a barreira. Porque senão não chegaria no Júlio César. A barreira não pode nem deve saltar. Senão ela se abre toda. Como aconteceu no Silêncio. Aliás, o São Paulo acabou perdendo o título da Copa do Brasil aqui. Para o Cruzeiro com um gol de Giovani nessas condições. Na mesma posição. Porque disse que não tinha nenhum problema. Não era nenhuma vergonha o Flamengo ser rebaixado para a segunda divisão. Veio aqui de trás o Luizão. Olha aí a jogada do Maicon. Invadiu a área. Chutou cruzado. Não tinha ninguém no meio para completar. Mas o Maicon veio levando. E fez uma grande jogada. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. DDI 23 Interligue. O mundo inteiro por menos de um real. Depois do jogo contra o Flamengo voltou a fazer gols. Vem o Cruzeiro. Boa descida pela direita. Invadiu a área. E o chute cruzado. Que jogada do Cruzeiro. Essa bola passou com um perigo incrível ali no meio da área. A jogada do lateral direito. O Maicon. Que mais uma vez levou vantagem ali para aquele setor. É verdade. O lado esquerdo da defesa do Flamengo não acompanha. Ele vem com tudo. Ele tem muito à disposição. Muito bem preparado fisicamente. E tem uma boa velocidade. E com isso acaba aí quase surpreendendo o time do Flamengo. Não é novidade. Porque já marcou sua presença no jogo por ali. E o Flamengo está desatento. Precisa ter uma marcação de meio campo. O Rocha, quem sabe. Por ali para fazer uma cobertura do lateral esquerdo do Flamengo. Porque o lateral do Cruzeiro leva. Ganha o Cruzeiro. Ganha o rebote. Mais uma vez o Maicon. Dentro da área. Jussier driblou. Linda pinta. Bateu alto demais. Perdeu mais uma ali para o Augusto Recife. Deu vantagem ao árbitro. O Alex. Que bolão. Dentro da área. Para o Jussier. Driblou o Júlio César. A bola tocou nele. E abriu muito. A sobra é para o Adriano Chuva. Entrou agora no jogo. Vai para cima do Leonardo Valença. Entra o drible. Gingou. Levou na linha de fundo. Olha o chute cruzado. Júlio César. O Jussier Ricardinho. 378 jogos com a camisa do Cruzeiro. Lançamento lá dentro da área. Saiu o Júlio César. O Ricardinho perde para poucos jogadores na história do Cruzeiro. Ele perde para o Zé Carlos. Garantido na Libertadores da América. Júlio César. Tocando para o Gilmar. É a situação dele complicada. Inclusive quando o técnico Marco Aurélio já no início da semana dizia que ele não seria escalado. Não voltaria a equipe depois de cumprir a automática. Ele foi inclusive chamado pela imprensa para a entrevista coletiva. Voltando para o Alex. A entrada da área. A tabela com o Jussier. Alex invadiu. Chutou o Júlio César. Salva mais uma vez o Flamengo. Insiste o Cruzeiro. O Maicon cruzamento na área de uma tira. Voltou para o Ricardinho. Que jogada a tabela do Jussier com o Alex. E mais uma grande defesa do Júlio César. Não é, Raul? É verdade. O goleiro é critico aí. Olha lá o Adriano tocando de cabeça. Júlio César mais uma vez. É uma constante. Júlio César salvando o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. O resultado é péssimo para os dois times. 0x0 não interessa para o Flamengo nem para o Cruzeiro. Olha a bola dentro da área. Adriano bate mal para o gol. E a bola passa longe. Adriano. Jussier está chegando na área. Vem o Adriano na marcação do Gilmar. Ainda o Adriano prendeu. Tentou o toque pelo meio. A sobra do Júlio César. As opções do banco, Bruno? É, então. Israel, número 14, lateral. Sobrinho, número 15. Michael. Puxou para a perna esquerda. Foi para o cruzamento. Júlio César. Acabou espalmando. A bola voltou para o Sérgio Manuel. Mandou para a área. Leonardo Valença atirando. Homem base da barreira sendo orientado ali pelo Júlio César. Muita demora para a cobrança da falta. Aumentando a expectativa do torcedor, do assinante, Ricardinho e Alex. Um momento é bom para o Cruzeiro. Alex e Júlio César. Olha o rebote na trave. Impressionante. Pegou o rebote. O Adriano mandou no travessão. Salva-se o time do Flamengo. Olha o cruzamento. Júlio César deixa a bola passar. Mas que lance incrível aqui no Mineirão. Raul Plasma que nós estamos vivendo. Quero ver se eu estou enganado no segundo. Vamos ver se o Júlio César toca na bola. Olha o garoto Júlio César dando um trabalho incrível para a defesa do Flamengo. Alex, Adriano, Júlio César. Ele tira de novo ali a chance do Cruzeiro fazer o gol. Júlio César mais uma vez vai salvando o Flamengo. Abertura com o Michael. Quase 30 minutos. Olha o Michael cruzando. Júlio César de novo fazendo a defesa. Os maiores placares na história de Cruzeiro e Flamengo a gente vai dizer já já. E a comparação entre o André e o Júlio César. Sete saídas do Júlio César. Uma do André. Seis defesas do Júlio. Esse canteio para o time do Cruzeiro. Alex na cobrança. Na primeira trave subiu o João Carlos. Júlio César faz a defesa. E o João Carlos subiu e derrubou ali o jogador do Flamengo. Esse exemplo é Flamengo e Cruzeiro na sequência do campeonato brasileiro. Olha o Washington deixou o Romário para trás. Ponte Preta 2. Botafogo de Ribeirão Preto 2. O Washington. Sérgio Manuel de longe arriscando para o gol. Júlio César. Fazendo a defesa aí com segurança. E o Roma que não marcava João. Um gol com a camisa do Flamengo pelo menos em campeonatos brasileiros. Um resultado importante para o time do Rio. Péssimo resultado para o Cruzeiro. Jorge Wagner. Soltou ali o Júlio César. Olha o Maicon a bola dentro da área. Já parava o jogo o Carlos Eugênio Simão. A qualidade do jogo do Atlético não cai. Quer dizer, ele tem banco. Olha o Sérgio Manuel chutando de longe. Júlio César soltou o Anderson. O time do Cruzeiro está soltando cada chute perigoso. E o Júlio César não está conseguindo segurar, hein? Vai sair o Roma no time do Flamengo. Não tem mais condição de continuar na partida. Tem três vitórias do Cruzeiro. Oito empates e quatro derrotas. O Flamengo vai conseguindo aí a sua quinta vitória contra o Cruzeiro em competições nacionais dentro do Mineirão desde 1969. Abrindo para o Sérgio Manuel. É uma chegada perigosa do Cruzeiro que insiste no final. Alex de cabeça! Jogou em determinados momentos até melhor que o time do Flamengo que teve e contou com o goleiro. Ele acaba vencendo e resolvendo boa parte do seu problema. Termina o jogo no Mineirão. Um para o Flamengo. Gol do Roma. Zero para o Cruzeiro. O Flamengo sai da zona do rebaixamento neste momento após a vitória. O goleiro Júlio César que está chorando. É na verdade um desabafo por essa situação que vivia o Flamengo e de toda a sua participação no jogo, né Júlio? É uma situação muito difícil, situação que o nosso time está passando. Eu acho que nenhum jogador quer passar por essa situação, né? É do roupeiro ao capitão do time, ao presidente. Eu acho que esse grupo merece, não tem nada dessa história de querer ir para a segunda divisão. Mostramos mais uma vez, mais um jogo importante. Daqui para frente vai ser assim, só grandes jovens desse nível. E o nosso time tem que se empenhar como se empenhou hoje. Jogar!